Estamos de volta ao vivo. Hoje o assunto de Estado recebe os senadores da bancada pernambucana. Vamos abrir aqui o terceiro bloco. Nós debatimos no bloco anterior a questão da infraestrutura predatória, principalmente na região de Caruaru, na área da produção texto. Senador Jarbas Vasconcelos, a palavra é sua. Concordo que esse problema não é só de Pernambuco, muito menos de Caruaru. É um problema nacional, essa invasão asiática especial da China. Mas isso tem muito a ver com a política comercial, a política internacional do Brasil. Enquanto o Brasil tiver a China como parceira, a gente vai ter isso. A China é concorrente da gente. A China não é parceira da gente. Então, é preciso que faça isso, porque não é só, como foi dito aqui, não é só na área da confecção. Há queixa generalizada no país inteiro com relação a isso. O que a Luísa colocou? Eu, sinceramente, não sou crente de que o país possa dar um salto à frente, um salto qualitativo, se ele não resolve esses problemas que você colocou e colocou de forma clara, de forma transparente, a questão das reformas. Nós temos o sistema tributário mais confuso do mundo. Nós temos uma reforma trabalhista da época fascista de Getúlio, da década de 40. E se diz que foi uma conquista. Foi uma conquista para aquele momento. Ou você aperfeiçoa isso, ou você não tem uma legislação trabalhista. Está aqui Armando Monteiro, que é um líder industrial, sabe disso. É a questão da competitividade. Como é que a gente vai avançar se você não tem uma reforma tributária de fato, de fato, que vá na natureza, que vá no âmago do problema? E uma reforma trabalhista para uma legislação que vem da década de 1940, do século passado? Impossível. Ninguém hoje dá um passo, ninguém vai galgar um lugar no conceito das nações se não der atenção expressiva à questão da competitividade. Então, eu queria só complementar o que foi dito aqui pelos dois senadores, que já falaram e expressaram o seu sentimento. Só para falar de competitividade, Pernambuco, em termos de competitividade, está indo muito bem, né? Porque está crescendo mais do que todo o Brasil e conseguindo atrair investimentos que, teoricamente, iriam para outros estados. Talvez a gente esteja tendo mais cuidado do que outros estados da federação. Então, veja, Pernambuco está se valendo de uma circunstância que é a de podermos receber quase ao mesmo tempo um conjunto de investimentos públicos e privados que se elevam a praticamente 50 bilhões de reais. É algo que vai estar produzindo um impacto na economia desde a implantação dos projetos e antes mesmo da operação dos projetos. Só que o verdadeiro desafio, o desafio da competitividade, ele está presente. Ele virá, ou seja, Pernambuco tem o desafio de também, a exemplo do Brasil, ter uma agenda pró-competitividade. Reduzir custos logísticos, melhorar o ambiente na área tributária, atualizar a legislação trabalhista, ter um arranjo macroeconômico mais amigável ao setor produtivo. O que é que significa isso? Juro e câmbio. Esse binômio, juro e câmbio, são decisivos para a competitividade. Agora, nós temos que ser justos. A presidente Dilma tem atuado nessa agenda pró-competitividade. Os dois pacotes do programa Brasil Maior, inclusive o último, que estende a 15 setores da indústria, esse movimento de desoneração da folha de pagamento, você reduz 20% da contribuição patronal. Quer dizer, 20% do custo dos encargos. Agora, nós temos muito o que fazer ainda e você lembrou muito bem a questão do custo da energia elétrica do Brasil. Veja que paradoxo. Nós temos um dos mais baixos custos de geração de energia estruturalmente e temos uma das mais caras energias do mundo. Por quê? Porque a energia no Brasil virou uma base de tributação. Com a voragem tributária dos estados, nós passamos só de ICMS a colocar 25% na conta de energia. Fora uma série de penduricalhos e eu assisti com tristeza o Senado Federal renovar a chamada RGR, Reserva Geral de Reversão, por mais 25 anos, que vai para a conta de energia e que não tem nenhum sentido, porque isso foi criado num período que era para você fazer a amortização dos investimentos do setor, que já estão amortizados. Portanto, o Brasil precisa reduzir o custo da energia. Você lembrou muito bem, é um dos fatores hoje que tem contribuído para subtrair a competitividade do setor industrial, sobretudo de setores eletrointensivos que estão saindo do Brasil. Há muitos investimentos que estão indo para outros países da América do Sul por conta do custo da energia no Brasil. E o peso maior, Senador Armando, é a questão da tributação. E a tributação sobre a energia. Sobre a energia. Sobre a energia. Senadores, esse é o nosso décimo primeiro programa. Nos 11 estados, 10 estados e representantes do Justiça Federal que aqui estiveram, todos foram unânimes em questionar a questão da tributação. Quando é que o Parlamento, que é o responsável por fazer a reforma tributária, então, vai de fato fazer essa reforma tributária? Eu acho que, de certa forma, nós estamos fazendo. Eu diria até que o governo Dilma, desculpem, o governo Dilma, ele assumiu o que é possível fazer. Como é que se fazia o debate anteriormente sobre reforma tributária? Nós vínhamos um grande pacote que vinha do governo federal, apresentado como uma proposta do setor empresarial ou dos estados, dos municípios, e se tentava discutir as questões globalmente. Isso, obviamente, que é importante, o ideal seria que fosse assim, até para que nós pudéssemos trabalhar num sentido de compensações que devem ser feitas. Porque, numa reforma tributária, alguém vai ganhar aqui, alguém vai perder ali. E é importante que essa visão global possa estabelecer compensações. Mas isso também é uma forma de tornar inviável a realização da reforma. O governo, ele vem trazendo alguns temas, outros são a própria legislação que determina como, por exemplo, nós estamos com o debate, tivemos esse debate importante agora da Resolução 72, que trata da tributação de incentivos a produtos importados, extremamente importante. Temos o debate sobre a distribuição dos royalties do petróleo, que também é importante no sentido de debater como será a distribuição dos recursos gerados por esse tipo de atividade. Temos a obrigatoriedade de, até o final desse ano, produzirmos um novo desenho do fundo de participação dos estados. Além dessa discussão que tem ocorrido, um pouco premidos pela crise econômica, mas também com uma preocupação de estruturalmente melhorar a situação da indústria. Lembrar a questão do comércio eletrônico, da nova partilha da tributação do comércio eletrônico, que hoje prejudica fortemente o Nordeste de Pernambuco, porque o imposto fica todo no estado de origem. Eu diria, eu diria, então, eu acredito que o senador Armando concorda comigo, que nós estamos fazendo, estamos fazendo fatiadamente, há muita coisa por se fazer, mas nós estamos fazendo. E algumas dessas coisas que hoje foram implantadas meio que como medida circunstancial, emergencial, elas terminam se impondo pelos resultados que elas trazem como medidas definitivas. Por exemplo, o receio de perda de receita pelo fato de reduzir imposto. Em várias situações como essa, nós tivemos ampliação de arrecadação pelo fato de termos aumentado a produção, a Previdência Social diminuiu o seu déficit pela possibilidade de geração de empregos com carteira assinada pela redução dos impostos sobre determinados segmentos. Então, eu acho que vai criando realmente um ambiente para uma reforma tributária mais ampla. É possível, senador? Eu acho que o Congresso não pode nunca deixar de ter a ambição de promover uma reforma mais ampla no sistema tributário. Embora reconheçamos que o grande problema da reforma tributária esbarra exatamente nas contradições da Federação Brasileira. Os estados se opõem na discussão da reforma tributária. Estados produtores, estados consumidores, estados mais desenvolvidos vis-à-vis dos estados menos desenvolvidos. E a questão do ICMS, que é um caos. 27 legislações com base de cálculo diferente. Não temos sequer uma legislação uniforme, o que torna o ambiente tributário um caos. Agora, eu concordo com o senador Humberto de que na impossibilidade de fazermos a macro reforma, e esperamos já há muito tempo por ela, vamos tentar ir melhorando o ambiente tributário, promovendo desonerações, dando mais racionalidade ao sistema em algumas áreas. E nesse sentido, alguma coisa tem sido feita. Mas precisamos ter a ambição de fazer muito mais. O Brasil precisa fazer muito mais. Senador Jarbas. Eu acho que o que tinha de ser colocado, eu acho que foi colocado de forma muito competente pelos dois senadores. Eu diria apenas que se criou um falso conceito, um conceito idiota no país de que a reforma tributária tem que ser feita sem perda. Não existe reforma sem que alguém tenha uma perda. É impossível, Armando, se fazer uma reforma tributária no país, todos ganhando. Alguém vai ter que perder. Que essa perda seja temporária. Que tenha um regime de transição. Que tenha um regime de transição. Porque é impossível você fazer uma reforma tributária no Brasil, onde o Distrito Federal e mais 27 estados saem em colímenos disso. É impossível. Completamente impossível. Então, é importante. Eu acho que um dos problemas do país é esse. A gente falou aqui em qualificação da mão de obra, a gente falou aqui na educação. Isso tudo tem avançado, tem avançado ao longo dos anos e ultimamente tem avançado até um pouco mais. Mas tem que enfrentar a questão da carga tributária. Não é só reduzir os juros. É fundamental reduzir os juros, mas é fundamental reduzir a carga tributária. Criar uma cultura para isso. A década de hoje, a década que a gente está vivendo, não é a mesma década de dez anos atrás. Dez anos atrás era outro momento. Eram outras as circunstâncias. Agora são outras. A questão da competitividade é fundamental. A gente tem que reduzir essa carga tributária e não vai reduzir essa carga tributária com uma discussão do tipo que tem tomado conta das casas legislativas e dos governos de Estado. E aí